Como eu falei no comecinho do jornal, mostrei aquelas imagens aéreas, durante toda a manhã, longas filas foram registradas em postos de Arassatuba. Muita gente deixou de trabalhar ou chegou um pouquinho mais tarde para garantir o tanque cheio com medo de que o combustível volte a faltar. Muita gente acordou bem cedo e foi logo para o posto. Neste aqui no centro da cidade, a fila passava de três quarteirões. O William chegou de moto, mas com o ponteiro quase zerado. O meu patrão ligou para mim falando que o amigo dele tinha avisado que aqui tinha gasolina, então eu já vim correndo para cá para não ficar sem. Já seu Valdemar, de 78 anos, veio de bicicleta e trouxe o galão. O carro está parado lá na sua casa? Não está, está na garagem. Mas mesmo assim o senhor veio garantir a gasolina? Com certeza. Neste posto que fica na zona norte de Arassatuba, o combustível chegou e acabou rapidamente. Mas para o alívio dos consumidores, um novo descarregamento já está sendo feito. A gente precisa para trabalhar e fica difícil sem gasolina. É mais aliviado agora, menos preocupação. Os primeiros carregamentos de combustível começaram a chegar a Arassatuba ontem à noite, escoltados por carros da guarda municipal. E apesar da situação começar a voltar ao normal, as longas filas continuam. Tudo para garantir o abastecimento. Trabalho em Birigui. Eu vou e volto todo dia. Se eu não conseguir abastecer hoje, não vai ter como eu ir, né? Assim que eu passei, que eu vi que o pessoal estava fazendo fila, eu falei, ah, vou tentar a sorte, né? Vai que eu consigo um combustível aí, porque muitas das vezes a gente está chegando perto, o combustível acaba. Aí fica sem também. Tchau, tchau.